Vai começar, time do cabeça sétimo ano contra o time do nono ano, hein? Cabeça, eu tô confiante, cara, que esse jogo é nosso, a gente vai vencer, a gente tá com raça. Venceu a palavra muito comum, Luzi, a gente vai destruir esses carinha do nono ano. Seus caras, é o seguinte, como capitão, eu vou dar o papo reto pra vocês, eu sei que todo mundo aqui tem medo do time do cabeça, pela história que ele vem trazendo, do chute forte, de toda a história dele, ganhou a interclasse passada, mas essa, ninguém vai ter medo do cabeça não, fi, o goleiro aqui, ó, tu vai pegar cada chute do cabeça, se tu não pegar, meu amigo, não quero nem saber, eu quero que tu meta um tapa na minha cara, se passar um gol do cabeça aqui, fi, essa interclasse é nossa, time do cabeça não passa, eu vou dar mesmo, hein, minha mão tá quietinha pra dar se tu não pegar, bora, Juiz, começa, que comece os jogos. Boa, Mendozinho, boa, Mendozinho, boa, Mendozinho, boa, Mendozinho, calma, Mendozinho, vi, calmo, ó, passa. Tô calmo, cabeça, tô calmo, tô calmo. Boa, Mendozinho, que bolão, que bolão, que bolão. Cabeça. Eu falei, eu falei, ele não ia fazer. Um pouquinho mais no canto eu ia fazer esse gol, goleiro Zé Ruelo, vou meter mais forte esse chute. É isso aí, goleiro. Puxa, dominado, 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 a categoria, a categoria. Boa, 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 boa. Ixi, e o goleirinho tá afiado também, né? Tá defendendo umas bolas fortes. Destaca, eu acho que tá mais forte agora. Peguei com pena, peguei fraco. Boa, goleirão. Hora de abril pra cá, hora de abril pra cá, hora de abril pra cá. Cabeça, toca. Joga tranquilo que vai dar certo, viu? Cabeça. Puxa, gol de cabeça do cabeça, meu Deus, como é que eu levei esse gol, cara? A bola quicou no chão, dificultou pra me pegar. Nossa Senhora. Deixou o cabeça fazer gol, não foi? Logo, o cabeça. De cabeça. Mas também não precisa até tão forte, né? É bordo, estapa da Dix-Grom. Vai passar mais não, viu? Cara, me deu um tapa na cara. Vou até preparar a minha mão, porque se vir mais gol é mais tapa na cara. Não vou dar moleza, não. O time de cabeça não merece ganhar. Ele ganha até aquelas no ano passado desse jeito, pô. Começando fazendo gol. Como é que tu não pegou um gol de cabeça, bicho? A bola quicou no chão, dá pra tu pular e buscar. Preparar a minha mão no norte da outra. Boa cabeça, que golaço, moleque. Gol de cabeça do cabeça. Isso aí é engraçado, bicho. Garante demais. O Iluminado. Gol de cabeça. Que assistência. Tô te devendo uma assistência também, viu? Tá com essa bola aqui. É melhor a gente jogar com calma, bicho. Tô é doido, né? Os perdendo a bola. Omei a bola, cabeça. Omei a bola, cabeça. Contra-ataque, contra-ataque. Contra-ataque, cabeça. Contra-ataque. Não. Você não perder a bola, não. O que é isso? Meu Deus, ainda passou defendido. Dois a zero, meu Deus, que golaço, que golaço, que golaço, que assistência, cabeça, que é isso? Dois a zero, né? Dois caras são culpados. O goleiro por deixar praxar e o carinha, bicho, que vai já apagar que perdeu a bola no meio de campo. Mas a primeira é você. Desse jeito vai deixar o fraco, pô. Não vou conseguir mais defender, não. Lapada seca, filho. É pior que o time. É assim. Quanto mais o time dele fazer, gol, mais tapa. E você não vai escapar, não. Porque deixou os caras fazer contra-ataque. Perdeu a bola. E aí, bicho? Tá muito agressivo. Fica batendo os caras do próprio time. Asilado. Os caras querem perder a bola, meu Deus. Aí complica a minha vida, né? Como tu tá muito estressado, eu vou dar uma assistência pra tu fazer teu gol. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Passa. Isso aí, esse tipo de jogada que eu quero. Vou lá no campo do goleiro, olha no cantinho. Esse petiscozinho ré que não faz nem escosca na mão. Meu Deus do céu. Olha aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.